Música Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação em auditoria ambiental. O objetivo do curso é capacitar profissionais na atuação de consultorias. Na consultoria, a auditoria é o primeiro procedimento que identifica as conformidades com a lei de impacto ambiental nas empresas. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril. Inscrições e informações pelo e-mail zaparoli.br